Eu não sei como é para você, mas se tem uma coisa que me deixa pistola da vida, é ver um videogame maravilhoso, que podia ter tido uma mega de uma história linda, acabar parando no cruzamento entre a rua da amargura e a avenida do flop financeiro. O que aconteceu com o Saturn, se confunde com o processo de implosão da própria Sega, que conseguiu a proeza de desalinhar a harmonia de todos os planetas, de uma forma que nenhum astrólogo mais cogumelizado seria capaz de fazer. Como foi que tudo isso aconteceu, é o assunto do vídeo de hoje, a história do Sega Saturn, e vai ser agora, só vem. E aí topzeros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Ed, e sejam bem vindos a mais um vídeo. Se você caiu de um anel de poeira cósmica por aqui, você caiu no Apert Start, onde videogame é uma das melhores coisas da vida, então tamo junto e vambora. Esse vídeo está sendo publicado em 2021, e quem olha para a Sega de agora, talvez, não consigo imaginar que ela já foi uma das empresas de games mais famosas e bem sucedidas da história do sistema solar. Uma coisa que a gente tem que entender sobre o Saturn, é que ele é um produto fruto do momento mais mágico da Sega, arrisco dizer o melhor momento que ela viveu na sua história dentro do universo dos videogames. O Saturn chegou ao mundo em novembro de 94 no Japão, e no ano seguinte na América e na Europa. Nos anos 90, a Sega estava com tudo, mandando bem demais nos hardware de arcades, com um game mais insano que o outro. E fora dos arcades, não era diferente. Com o Mega Drive, a Sega conseguiu conquistar um espaço na casa das pessoas no Japão e na América. Era o auge, a Sega estava no melhor da sua forma física, com fôlego sobrando, dinheiro no banco, fama, fãs e um legado incrível de jogos. Quando começaram a circular os rumores de que a Sega estava preparando um novo console, o mundo se encheu de alegria e abriu os braços, aguardando a chegada de mais um videogame da Sega. Diferente do 3DO, do Jaguar e do Playstation, ninguém duvidava da capacidade da Sega de produzir consoles e jogos. No entanto, quando o Saturn chegou, a recepção não foi das melhores e passou longe de ser estelar. Ao longo da sua vida, o Saturn vendeu menos de 10 milhões de unidades, e esse é um número muito, mas muito baixo se comparado aos mais de 100 milhões de Playstation e os mais de 30 milhões de Nintendos 64 vendidos. Como foi que isso aconteceu? Porque por alguns momentos, a trajetória para o sucesso parecia tão certa, que era como se a própria mãe natureza tivesse alinhado os planetas e tivesse dito, Sega está tudo pronto para o sucesso, só está faltando você alinhar o Saturn, e esse fica por sua conta. Eu poderia dizer que o Saturn foi o ponto fora da curva, mas nesse caso eu vou dizer que o Saturn foi o planeta fora de órbita. A Sega colocou o Saturn no mercado de uma forma tão bizarra, e deu no que deu. Uma pena, porque eu acho o Saturn um excelente console. Ele tem cerca de 1000 jogos na sua biblioteca, e para quem gosta de jogos de luta, por exemplo, ele tem portes de arcade praticamente perfeitos. Mas fato é que comercialmente ele flopou, e flopou bonito. Para entender esse flop, a gente tem que ir na raiz do problema, nesse caso, a própria Sega. Sega é a forma reduzida do nome Service Games, uma empresa que nasceu para comercializar e fazer a manutenção de máquinas caça níqueis nas bases militares americanas no Japão durante o período da segunda guerra mundial. Para quem não se lembra, a segunda guerra mundial aconteceu entre 39 e 1945, e isso faz da Sega uma empresa de mais de 80 anos de idade. De tanto fazer manutenção nas máquinas caça níqueis, a Sega foi ganhando XP e subindo de nível. Até o momento que percebeu que tinha conhecimento suficiente para criar suas próprias máquinas e seus próprios jogos. O primeiro game de autoria da Sega surgiu no final dos anos 60, um jogo de submarino chamado Periscope. A história da Sega se confunde com o começo da história dos videogames, e o começo dos games foi bem humilde, ninguém sabia exatamente o que fazer. Foi uma época de experimentos e aprendizado, e como a gente bem sabe, aprender leva tempo. O sucesso de verdade só bateu nas portas da Sega quase duas décadas depois do Periscope, com o jogo do sapinho que tinha que atravessar a rua, o Frogger. Um jogo criado pela Konami, mas publicado pela Sega. Entre o final dos anos 70 e os primeiros anos da década de 80, o Japão estava na linha de frente da tecnologia usada nos videogames. Esse foi o período em que aos poucos os videogames foram saindo dos arcades em direção à casa das pessoas. Estava nascendo o mercado dos videogames domésticos. Um mercado com o potencial de atingir milhões de pessoas, e de faturar muitos milhões de dinheiro. A corrida para conquistar esse mercado, deliciosamente rico e praticamente imaculado, tinha acabado de começar, e todo mundo queria dar uma bela dentada nele. A Nintendo estava prestes a chocar o mundo com o Famicom, e a Sega não queria e nem podia ficar para trás. A investida dela no mercado de videogames domésticos começou com o virtualmente desconhecido o SG-1000. E eventualmente chegou até o Master System, que ficou muito famoso aqui no Brasil através da Tectoy. Na geração de 8-bit, no entanto, o Famicom ou Nintendinho não deu chance para ninguém e dominou geral. Foi somente na geração seguinte, com o Mega Drive, que a Sega conseguiu brigar em pé de igualdade com a Nintendo. O Mega Drive foi o maior sucesso comercial que a Sega conseguiu no disputadíssimo mercado dos consoles, e esse sucesso não foi por acaso. Com o Master System, a Sega aprendeu que conquistar o ocidente, especificamente os estados unidos era vital para quem quisesse ser realmente grande no mercado de videogames. Você já ouviu falar do Tom Kalinske? Se a Sega tivesse um Tom Kalinske na época do Master System, a história desse console poderia ter sido bem diferente. Durante os anos 80, ninguém duvidava que o Japão mandava bem demais nos games, tanto no hardware quanto nos jogos, e os próprios japoneses tinham plena consciência disso. Ao mesmo tempo, o Japão é um país culturalmente muito diferente do resto do mundo, e essa diferença tem muita influência no sucesso ou fracasso de um produto. Por exemplo, quando um produto tem um bom desempenho no mercado japonês, isso não é garantia que esse mesmo produto vai se dar bem no ocidente. Isso quer dizer que o que é bom para o Japão, não necessariamente é bom para o resto do mundo. A Nintendo entendeu isso logo no começo, por isso apesar de ser praticamente o mesmo videogame, um 10 é um produto bem diferente do Famicom. A Sega demorou um pouco mais para entender essa diferença, mas quando compreendeu o seu presidente da época, o Hayao Nakayama, foi buscar o Tom Kalinske nos estados unidos para dar aquele choque de realidade no resto da empresa. Eu te conto isso para que você entenda que a partir da chegada do Tom Kalinske, a Sega mudou. Em partes mudou para melhor, em outras partes nem tanto. Todas as mudanças implementadas pelo Tom Kalinske foram na direção de dar mais poder de decisão para o lado americano da Sega. Hayao Nakayama praticamente bancou o Tom Kalinske contra a vontade de todo mundo, e isso foi o começo do caos. A gente tem que lembrar que o Mega Drive não foi um sucesso imediato nem no Japão e nem nos Estados Unidos, o que demonstrava que o que a Sega do Japão estava fazendo não estava dando muito certo. Após a chegada do Tom Kalinske em 1990, o jogo começou a virar e os resultados positivos começaram a aparecer. As coisas que ele fez na Sega, nenhum japonês teria a coragem de fazer, uma série de medidas de riscos calculados apostando no retorno de longo prazo. Ele colocou Sonic como jogo que vinha junto com o console, abaixou o preço do videogame, e mais importante, colocou a Sega of America para desenvolver produtos pensados para o público americano. Para isso investiu pesadamente em marketing, trazendo nomes de pesos da cultura americana como Spider-Man e Michael Jackson, além de uma série de nomes famosos dos esportes nos Estados Unidos, como Joe Montana, James Buster Douglas e Tommy Lasorda. Quando juntamos a isso os portes de games de arcade da própria Sega que só ela tinha, de repente o Mega Drive passou a ter um apelo ultra popular. Em certo momento a Sega chegou a ter nas mãos mais de 60% do mercado, deixando a Nintendo para trás pela primeira vez em muito tempo. Tudo isso deveria ser motivo de festa, comemoração e alegria dentro da Sega, e foi mesmo, mas também gerou sentimentos nem tão positivos assim, pelo fato de ser um americano responsável por tudo isso. Surreal, porque todo mundo fazia parte da mesma empresa, mas internamente a parada estava ficando cada vez mais sinistra. Digamos que a Sega do Japão não curtia a Sega da América, e no máximo tolerava o Tom Kalinsk, como se fosse um mal necessário. A questão é que a boa fase da Sega com o Mega Drive não teria como durar para sempre. A gente tem que lembrar que o Mega Drive é um videogame de 1988. Eventualmente ele seria superado de forma irreversível por um console com uma tecnologia mais nova, e não teria marketing que resolvesse isso. Definitivamente, havia chegado a hora da Sega começar a pensar no próximo capítulo da sua história, e as emoções seriam intensas. Agora a gente volta no que eu disse lá no começo do vídeo. A Sega estava no auge da forma, com dinheiro no banco, cheia de moral, cheia de fãs, e com muito hype em cima de todos os seus movimentos. Mas lembra daqueles conflitos internos entre a Sega do Japão e a Sega da América? Esses conflitos nunca se resolveram, e a Sega já não operava mais como uma empresa com um único objetivo, e isso teria muitas consequências. Uma das coisas que a Sega falhou em prever, é que a quinta geração de videogames seria muito diferente de tudo que veio antes. Especialmente nos Estados Unidos, o ramo de negócio de jogos de arcade estava perdendo força. Quando a Sega do Japão começou a desenvolver o Saturn, em algum momento entre 92 e 93, toda estratégia do que viria a ser o Saturn foi pensada como se fosse uma continuidade do negócio da divisão de arcades. Na época, a Sega estava com um hardware chamado Model 2, que era capaz de gerar gráficos poligonais, texturizados e com uma taxa de frames por segundo alta e estável. A Model 2 foi um hardware bilongudo, equivalente a um PC top com uma placa de aceleração 3D. Vários dos sucessos da Sega no começo dos anos 90, como Daytona USA, Virtual Cop e The House of the Dead usaram o poder da Model 2. A Sega sabia que o futuro estava no 3D. No entanto, considerou a Model 2 como sendo um hardware muito caro para ser consolizado, e optou por seguir um caminho diferente. Optou por construir um hardware que fosse parecido, mas focado em preço e eficiência, também conhecido como custo-benefício. Para isso ela trabalhou junto com a Hitachi, e desenvolveu um chip chamado SH2. O Saturn foi concebido para usar dois SH2 de forma paralela, ambos processadores dividindo a carga de trabalho, para gerar gráficos poligonais de forma mais eficiente. Mas sabe quem não curtiu nada essa história do processamento paralelo? Tom Kalinske. Para ele, aquilo era um erro estratégico. Ele achava que seria muito mais interessante em um único processador parrudo. Mas a Sega da América não foi consultada sobre o desenvolvimento do Saturn, ela foi informada sobre ele. Assim como eu preciso te informar que se você está curtindo o vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito. Não deixe para depois, senão você acaba esquecendo. Faz isso agora, porque é assim que você fortalece o canal. Tom Kalinske tentou convencer os japoneses a mudar a arquitetura do Saturn, mas não teve jeito. Devido a complexidade do projeto, havia uma forte descrença que a Sega seria capaz de entregar o console pronto ainda em 1994. O medo de chegar na época do natal e não ter nada novo para vender, ligou o sinal de alerta. A Sega do Japão estava preocupada com um console americano, que parecia que vinha com tudo o Jaguar da Atari. Para não correr o risco de perder espaço para ele, aos 45 minutos do segundo tempo, a Sega começou um projeto paralelo ao Saturn, uma lambança de proporções épicas chamada 32X. Até o presidente da Sega, Hayo Nakayama, embarcou com força nessa insanidade, e no começo de 1994, a Sega teve que usar todo o poder do Blast Processing para transformar o 32X em realidade até o fim do ano. E aí, o inesperado aconteceu, o Saturn ficou pronto, e a data de lançamento foi oficialmente anunciada para novembro de 1994. E se você está pensando, peraí Eddie, você está me contando que a Sega queria lançar no mercado dois produtos concorrentes praticamente ao mesmo tempo? Exatamente, eu falei que ficava bizarro. Esse é um dos momentos mais estúpidos da história dos games que eu conheço, mas aconteceu. Enquanto a guerra civil da Sega rolava, o consumidor se deparava com a difícil decisão, compre o 32X agora ou Saturn daqui a pouco? A resposta para essa pergunta na maioria das vezes foi, eu compro um Playstation. Eu vou ser direto com você, eu penso que o 32X não deveria existir, foi uma aberração da natureza, que serviu apenas para mostrar o estado lastimável que se encontrava a administração geral da Sega naquele momento. A única coisa que o 32X fez bem feito, foi deixar a Sega com cara de idiota para o mundo. Mesmo com a reputação abalada, nem tudo estava perdido para a Sega. O Saturn ainda teria a chance de brilhar. Se chegasse com preço competitivo e com bons jogos, ele continuava na briga. O começo do Saturn no Japão não foi nada mal, na real esgotou o estoque no primeiro dia, muito graças ao Virtua Fighter, que era um jogo muito popular entre os japoneses. Quem diria, no final de 1994, o Saturn vendeu muito mais que o Playstation em território japonês, quase 2 para 1. Só que o Japão não é um bom parâmetro para medir o sucesso de um console. O que importava de verdade era qual seria o desempenho dele em território americano. O Tom Kalinske chegou a anunciar que o Saturn seria lançado nos Estados Unidos em um sábado, no dia 2 de setembro de 1995. Mas a Sega do Japão tinha outros planos. Para tentar ganhar uma vantagem, e chegar antes do Playstation no mercado, ela resolveu fazer uma surpresa e adiantar a data de lançamento, e fez isso em grande estilo no dia 11 de maio na E3 de 1995. Nesse dia, Tom Kalinske subiu no palco para dizer duas coisas. A primeira é que o preço do Saturn na América seria de 400 dólares. E a segunda coisa foi a grande surpresa. Na calada da noite, a Sega mandou um container de Saturn para os Estados Unidos. O console já estava disponível naquele instante em lojas selecionadas. Sabe quem não gostou nada dessa surpresa? As lojas que não foram selecionadas. Lojinhas como o Walmart, que foram deixadas de lado e pegaram ranço eterno pela Sega. Daquele momento em diante, a Sega conseguiu azedar o seu relacionamento com as lojas que venderiam seus consoles. Algumas inclusive se recusaram a vender o Saturn. Depois da Sega, foi a vez da Sony subir no palco para fazer o seu anúncio. Steve Race era um dos manda-chuvas da empresa na época, e ele disse apenas 300 dólares fazendo referência ao preço do Playstation e deixou o palco ovacionado. Esse dia ficou conhecido como o dia que a Sega morreu. Talvez nem tanto, mas pelo menos na disputa pelo mercado de consoles norte americano, a Sega foi parar na unidade de tratamento intensivo sem data para sair. A última esperança dela estava nos jogos. No Japão, o Saturn tinha conseguido ficar na frente do Playstation graças ao Virtua Fighter, e quem sabe esse sucesso se repetiria na América. Só que infelizmente, o público americano não estava nem aí para o Virtua Fighter. A Sega ainda tinha outros jogos prontos para lançamento americano. Deitou na USA, Clockwork Knight, Panzer Dragoon, e alguns outros títulos de esporte, mas nenhum desses títulos ajudou a vender consoles. Do outro lado do muro, no jardim da Sony, o Playstation estava florindo. A percepção geral era de que o Playstation tinha os melhores jogos, com mais qualidade e o console custava 100 dólares a menos. Rapidamente, o Playstation deixou o Saturn comendo poeira cósmica dos seus próprios anéis. Playstation foi um oponente brutal para o Saturn, e acho que pouca gente duvida disso, mas um adversário ainda pior, eu acho que foi a própria Sega. Na minha opinião, uma das coisas que prejudicou imensamente o Saturn foi a percepção que a Sega do Japão tinha do mercado americano. Pensa comigo, a pressa em criar um projeto de última hora e sem cabimento como o 32x, e o lançamento é surpresa do Saturn, sem avisar todos os lojistas. Tudo isso soa como ações de uma empresa desesperada. Será que a Sega tinha motivos para estar tão desesperada assim? A resposta depende do ponto de vista. A questão é que a Sega usava o Japão como termômetro do mercado, e no Japão o Mega Drive nunca foi muito bem. Passou boa parte da quarta geração em terceiro lugar atrás do Super Nintendo e do PC Engine. Por esse ponto de vista, para a Sega, o Mega Drive já estava dobrando o cabo da boa esperança, e ter outro produto no mercado parecia coisa para ser feita para ontem. Só que na América o cenário era completamente diferente. O PC Engine nunca emplacou, e o Mega continuava vendendo bem, inclusive até bem próximo do lançamento do Saturn. A gente não pode esquecer que o Mega Drive foi o videogame que fez o nome da Sega na América. Foi o seu produto mais bem sucedido da história, e arrisco a dizer que foi o seu único grande sucesso nos videogames domésticos. O que todo mundo queria ver no Saturn não era Panzer Dragoon ou Daytona USA. O Mega Drive seguia bem vivo na memória do povão, e o que esse povão queria ver era a sequência de todos aqueles jogos que fizeram a história no Mega Drive, as experiências que só a Sega sabia fazer. Os próximos Sonic, Streets of Rage, Comic Zone, Kid Chameleon, Phantasy Star, e todos aqueles games de esporte com nomes famosos que os fãs americanos da Sega tanto adoravam. O grande erro da Sega para mim, foi que a partir do momento que o Saturn chegou, foi como se a Sega quisesse varrer o Mega Drive para debaixo do tapete, como se fosse um motivo de vergonha alheia. Com o Saturn, a Sega negou o legado do Mega Drive aos seus próprios fãs, e isso não tinha como acabar bem. Dos quase mil jogos que o Saturn tem, o público americano teve acesso só a metade, e perdeu muita coisa boa. Metade da biblioteca de games do Saturn ficou presa no Japão, e eu tenho certeza que muitos desses jogos teriam feito muito sucesso nos Estados Unidos. O mercado japonês inclusive recebeu vários modelos de Saturns diferentes, e uma enorme quantidade de acessórios. Eu sonho com o Saturn Branco até hoje. É quase como se a versão japonesa do Saturn fosse outro videogame, e o Saturn que a América recebeu fosse apenas uma fração do que ele tinha para oferecer. Justamente no mercado que ele tinha que brilhar, o Saturn se escondeu. Sendo realista, acho que nem que tivesse dado tudo certo para o Saturn, ele teria condições de alcançar os números do Playstation, talvez nem a metade. Mas sem as presepadas administrativas entre a SEGA do Japão e a SEGA da América, eu tenho certeza que ele teria vendido muito mais do que 10 milhões. O Saturn foi um baita de um console, com um hardware bastante parrudo. Oito processadores diferentes, são duas CPUs SH2, mais um coprocessador auxiliar, dois processadores de vídeo, um controlador de áudio, um controlador de CD-ROM e um chip de som muito bom por sinal. Era um conjunto tão poderoso que a SEGA usou como base para um hardware de arcade chamado de STV ou Titan. Esse hardware chegou para substituir a Model 2, em março de 1994 com o game Golden Axe The Duel. Alguns culpam o flop pela complexidade do hardware e pela dificuldade de se programar para o Saturn. Eu penso que não, outros videogames complicados fizeram muito sucesso, ta aí o Playstation 3 por exemplo. Para mim, o que derrubou o Saturn foi a própria SEGA, dividida e envolvida em presepadas administrativas, em uma disputa entre egos e vaidades dentro da própria empresa completamente sem sentido. O flop comercial do Saturn foi muito sentido pela SEGA, o Tom Kalinske vazou, a reputação da empresa junto aos consumidores foi destruída e havia um enorme rombo na conta bancária. E o que viria a seguir? O próximo capítulo da sua história seria o ponto final como fabricante de consoles. Pura melancolia. Você teve e eu conheceu alguém que tinha um Saturn? Quais são os seus jogos favoritos da plataforma? Você acha que o Saturn foi um console super aproveitado, ou ele teve exatamente o destino que merecia? Me conta aí nos comentários. Eu quero dar as boas vindas aos novos membros do canal, Saulo Maciel, Master Games Retro, Jorge Lavigne e Helio Márcio Andrade Lopes, e também aos que renovaram, Fernando Hewell, Wallace S. Kennedy, Elvis Douglas Janegitz e Cesar Inácio. Muito obrigado pela força que vocês dão para o canal, ajuda demais. Espero que você tenha gostado do vídeo e se por acaso você tem um amigo que gosta desse assunto, compartilhe o vídeo com ele que você ajuda o canal a alcançar mais pessoas. Valeu pela presença e como sempre, jamais se esqueça que videogame é uma das melhores coisas da vida. Paz!